A Câmara Municipal do Entocamento Mendes Pereira A todos Pelo apoio prestado Na realização desta exposição Agradecimento Especial Aos professores do Andoarte Pelo apoio e motivação que me tem dado Em toda a minha atividade Nas artes plásticas Agradecer aos amigos Aos amigos e aos familiares presentes Deixo-me muito honrada Estar aqui na presença De dois queridos familiares Meus primos A quem te agradeço A sua presença Esta minha exposição É especial É dedicada aos meus pais Rosa Maria Ferreira Rosa E Luís Maria Rosa Como está expresso no catálogo O catálogo Como vocês vão Todas as pessoas que aqui estão Têm acesso a um catálogo Que eu dou Com o maior dos prazeres E gostos E é especial Estar no entroncamento Porque foi aqui que eu nasci É um reviver de acontecimentos Mas não revivalejos Não sou nada revivalejista Como pessoa Não tenho nada contra as pessoas que o são Eu não sou O mundo é a partir de amanhã É evidente que temos referências E eu tenho Ainda há pouco estava a dizer Que ia para a escola primária E eu levava-me E ia o cão comigo E o cão A minha mãe comprava uma arrofadinha para mim E outra para a minha mãe E então o cão Dava um salto E comia-me a arrofada E pronto E há pecado Eu fui dar uma volta E disse ao João Esta é a minha Foi a minha escola primária E portanto Eu saí com sete anos É muito Foi muito cedo Mas é um grande gosto De estar nesta terra Ter vontade a ela E estar a com a escola O meu propósito nas artes colásticas Encerve-se nas áreas De tapeçaria contemporânea Gravura e pintura Nesta galeria A representação é pintura Em técnica vista Com o tema Memória do Sagrado O prefácio É de um académico e investigador António Valde Mar A quem agradeço Eu conheço Muitíssimo É um grande texto Convido a todas as pessoas Quem não conhece o António Valde Mar Como intelectual Do nosso país A ler aquele texto É uma pessoa que eu conheço há muitos anos Eu e o meu marido É curioso porque eu sou uma pessoa que trabalha nas artes plásticas Com uma característica ao nível da pintura Que é assim Normalmente faço Esta é a minha décima sétima exposição individual E tenho Cerca de duzentas Exposições coletivas E a penúltima exposição individual Que eu fiz Não tem nada a ver com isto Ou seja É de facto Uma exposição Em que eu trato o abstrato E esta é a característica da qual eu estou ligada Ou seja Eu não sou uma pessoa Há pessoas que têm sempre a mesma temática Ou estão sempre a tratar a mesma área Eu não Eu estou a fazer figurativo E na próxima Eu seguramente vou para o abstrato E depois volto ao figurativo E esta exposição Tem ainda outra lógica E outro entendimento da história Que é assim Quando o meu pai faleceu O meu pai faleceu já há muitos anos Há vinte e tal anos Era uma pessoa a quem eu estava também muito ligada Duas ou três semanas Após o falecimento dele Eu fui para o ateliê E fiz um quadro Que foi em homenagem a ele Eu chorei muito E foi figurativo E quando a minha mãe faleceu E a minha mãe faleceu em julho E isto é muito curioso Porque a minha mãe nasceu no dia vinte e dois de julho Faleceu no dia sete de julho Foi sepultada a nove de julho E se fosse viva fazia no dia vinte e dois de julho E noventa e quatro anos E eu Quando a minha mãe faleceu Eu que julgava que estava mais ligada ao meu pai Não é verdade Estava mais ligada à minha mãe Perdoem-me as pessoas que estão E que são mães e pais Porque às vezes os pais ou as mães não gostam muito de ouvir isto Porque dizem Não, não, os filhos não têm preferências Porque eu não pensava nisso Eu não tenho filhos Mas tenho cabeça e funciona assim como filha Acho Não, não são preferências A verdade é que eu Quando a minha mãe faleceu Eu sofri uma dor Ia para o ateliê E não saía nada Chegava a casa e dizia ao João Eu não consigo fazer um trabalho Dedicado à minha mãe E diz ao João Não passa nada Vai passando E vai passando E vai passando E depois Eu nunca tinha tratado este tema Este tema Que aqui está Que aqui se apresenta Que é um tema muito denso Como se vê Que é o sagrado E a minha mãe estava muito ligada ao sagrado De uma forma diferente da minha E está aqui pessoas que sabem disso Há ali uma pessoa que eu conheço há 500 anos Que é a Bia E tenho muito gosto de títulos Nem imagina-se E é um privilégio e uma honra ter lá aqui Daí ele ter realmente feito tudo o que podia Para que viesse Porque recordo a minha mãe Minha mãe gostava muito de si E então Ele andou a meditar dentro de mim O sagrado E eu também não saía Minha mãe faleceu E eu não conseguia Até que depois Há 12 anos Minha mãe faleceu há 13 anos E há 12 anos Eu disse É agora E eu em vez de um Vou lhe dizer Vou tratar o sagrado E o sagrado Está sagrado Está tratado de duas maneiras Da minha e da dela Que são duas maneiras Que se Diferentes Mas vamos ver Quando nós morrermos Quando eu morrer Quem é que tinha razão Se é o profano Ou se é o outro Mas isso são outras Outras guerras E eu não gosto de entrar em guerras Agora Eu perguntei a sua visão E portanto Isto para chegar Ao António de Aldemar Que é o tal O tal pessoa Que escreveu Sobre esta obra Que não estava nada à espera Porque eu Eu nunca tinha tratado disto Nem nunca tinha dito nada A ninguém Que ia fazer isto E de repente O João diz-me A melhor pessoa Para poder Estrever Um catálogo Sobre esta temática Tão densa E tão grande E quer dizer Grande Eu estou a falar Não em meu nome Mas em nome das pessoas Que eu tenho visto Só pode ser o António de Aldemar O António de Aldemar Viu E o Alto Ainda estava a trabalhar E viu Cinco anos Não viu A realidade E de facto Tudo Quanto ele escreve O texto E eu de facto Convido-vos A ler o texto Porque o texto É uma paginazinha E de facto Aquele homem é muito grande Ele não está aqui Também Porque não pode E gostaria de estar A mulher dele Vem cá Vem cá Porque ela trabalha Em torno de móvel Eles vivem em Loeiras Mas a senhora Terezinha Trabalha em torno de móvel E eles hoje Não podiam mesmo estar Ele já viu esta exposição E ela vem cá ver Esta semana E portanto Aquele homem Em uma pequena página Ele de facto Faz todo este balanço Como eu nunca imaginei Que alguém conseguisse Tão rapidamente E tão seguramente Mas também nada Não é nada Que eu também Não estivesse à espera Porque sei Que ele é um homem E é um homem Da comunicação Começou que esteja Uma lista E pronto E agora foi Investigadora E académica Foi colega No João Na faculdade de talas artes Enfim Ela começou a ver De facto O seu mérito Portanto É só isto Que eu vos tenho De dizer Desfrutem Olhem E E muito obrigada Por todos estarem aqui Obrigada Ah E agora também É verdade Já me estava esquecida Esta Olha É perpósito Isto é a obra Que eu vou deixar Tereza Tenho muito gosto Que estejas aqui Eu vi Está ao bocadinho Muito obrigada Esta é a obra Que vai ficar Aqui no município Olha A questão Eu que trato Porque eu também trato Espero que gostem E se não gostarem Olhem E é a minha obra É a minha obra É a minha última Exposição individual Que foi feita no mar No movimento D'arte contemporânea em Lisboa E que foi um sucesso Isto é uma serigrafia Essa obra Para uma tenda Então já agora Queria só dizer Duas ou três palavras A primeira é que É um gosto Mas é um gosto Muito grande Ter aqui A Graciette Rosa Rosa A fazer esta exposição E é um gosto E é também Um bom Porque este é um percurso Que se iniciou Quase de forma Fortuita Com a exposição Tivemos a ocasião De presenciar A comemorativa A quanto o 25 de abril Na exposição Metalística Que o João Duarte Era um dos Foi um dos autores E travou-se este conhecimento Descobrimos Que a Graciette Tinha nascido No entrocamento Ao contrário De muitos de nós Fez um percurso diferente Exatamente Este encontro fortuito Que fosse possível Também proporcionarmos A nós O conhecimento Da sua arte Mas também já agora O entrocamento Propcionar-nos Essa possibilidade De reviver A sua infância Que eu penso É muito importante Para todos nós E também já temos Aqui um desafio Vamos trabalhar Com calma De procurar E consolidando Esse processo E talvez No futuro Possamos ter-nos De novo Com mais frequência A nossa cidade Que era de facto Algo que nos agradaria muito E provavelmente também Esse rosto E a Graciette Em concreto Até pelas glórias Pode ser também No entrocamento E também já agora Sobre o quadro Que eu acho lindo Que sobre esta serigrafia Que a Graciette Vai deixar Para aqueles que não sabem Nós temos Tido esta E eu já sempre ocupada Não sendo uma condição Enfim Normalmente solicitamos Aos artistas Se o entenderem Deixar-lhe obra Ao município E ainda agora Há pouco Estava a falar Nesta circunstância Como disse Fizemos aqui Para a finalização Da exposição E dizer que Com esta forma É quase uma forma Ligeira Nós temos neste momento Um espolho De artistas No município Já muito grande Já fizemos inclusive Uma exposição Com algumas das obras E vamos fazer No dia destes Uma exposição Com todos Como nos foi deixado Nestas 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 Exposições Algumas obras Com menos maturidade Com menos Com menos valor Outras com mais maturidade Outras com mais valor Mas são todos E os artistas Querem expor Querem expor A sua arte E para nós Têm todos esse valor Obviamente Há coisas Qualquer de nós Gosta mais Gosta menos Ou dá mais valor Mas para mim O importante É também Esse processo De nós irmos Fazendo aqui Acumulando O capital De arte Neste caso Pintura E não só cultura Que vai enriquecer No nosso princípio Que vai surgir De enriquecer A nossa cidade E vai que durar Há lembrado E por isso Mais uma vez Muito obrigado Pela sua disponibilidade Pela sua Pelo seu trabalho E também Espero Que este seja Mais Foi o segundo momento Da vossa Do vosso encontro Com a cidade Espero que se repita No futuro Por muitos anos Na nossa parte Continuamos por livros Para tentar encontrar Espaços Para que isso aconteça Muito obrigado Pela nossa disposição Muito obrigado Muito obrigado Escutar Eu acredito Que sinta o meu Esta masterclass Que é a apresentação Da pessoa A apresentação Da Graciela Rosa Rosa Na primeira pessoa Em filme Que nos deixa Com entrevistas Mais que uma Feitas ao longo do tempo E que nos deixa Também este registro Para que as pessoas Possam também Ter outra Outra tradução Deixem-se 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 Deixem-se